Hoje eu vou te contar por que o Drex, que será o nosso dinheiro digital, será obrigatório para você, microempreendedor individual. Então, gente, por favor, já chega descarregando aí, sem dó, tá? O dedo no like, principalmente nesse vídeo, gente, onde eu estou extremamente gripado, vocês devem ter percebido aí pelo timbre da minha voz. Então vai ser uma produção que vai dar ainda mais trabalho para a gente estar concluindo ela. Então, por essa, e é claro, pelo fato também da gente trazer aqui para vocês um conteúdo de excelente qualidade, importância e relevância, eu peço a vocês para, por favor, deixar o joinha registrado e se inscrever no canal também, ativar as notificações clicando aí no sininho, gente, porque esse é um assunto extremamente importante. O Drex, assim como o Pix, tem tudo para revolucionar o mercado e aqui nesse vídeo o nosso canal vai preparar você, microempreendedor individual, para essa revolução que vai mudar a vida de muitos brasileiros. Beleza? Então, vamos começar aqui a nossa explicação de hoje. Galera, imaginem só a seguinte situação, uma pessoa comprando o seu primeiro carro, realizando ali um sonho de uma vida toda e ela está negociando com uma pessoa desconhecida que é tão gente boa que já fez questão de ir lá para encher o recibo e entregar para ela. Só falta mesmo a transferência do pagamento. Ambos montam nesse mesmo carro que está sendo negociado e se dirigem até uma agência bancária. Chegando lá, o vendedor realiza a transferência, o comprador entrega a chave do veículo para ela e se despede e quando ela chega lá no local onde o carro estava estacionado, ele não estava lá mais, gente, foi roubado e o vendedor meio que desapareceu do nada, porque aquilo ali, gente, já estava tudo planejado nos mínimos detalhes. Enquanto o comprador e o vendedor estavam ocupados lá com a transferência do dinheiro, uma terceira pessoa, comparsa do vendedor, esperava do lado de fora uma cópia da chave e não precisou realizar nenhum tipo de esforço para furtar aquele veículo. Ela simplesmente entrou, ligou e saiu andando tranquilamente. Essa, gente, infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Eu mesmo, quando vou comprar um veículo, prefiro pagar mais caro do que negociar com pessoa física desconhecida, porque são inúmeras as possibilidades de golpes que podem ser aplicadas nesse tipo de transação. E o Drax vem chegando, prometendo acabar com essa e dezenas outros tipos de fraude e golpes que são aplicados constantemente nas pessoas. Então pode ser que você esteja aí pensando que a criação dessa moeda digital seja inútil e desnecessária, mas aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês que não é, gente. Nós vamos falar o que é esse tal de Drax, qual é a diferença dele em relação ao Pix e também em relação à nossa moeda tradicional, como você vai fazer para estar utilizando, quando será implantado, quais as desvantagens, porque, como tudo na vida, tem também as desvantagens. E o mais importante de tudo, gente, por que você, microempreendedor individual, vai acabar sendo obrigada a estar utilizando esse tipo de moeda digital? Eu vou explicar tudo para vocês, né? Começar por esse nome que, diga-se de passagem, faltou um pouco de criatividade aí, né, senhor Banco Central, né? Drax? Nossa, sei lá, velho. Talvez depois a gente até acostuma, né, mas a princípio soa bem estranho, né? Parece nome de personagem, de desenho, e falando nisso, eu nem sei porquê, eu estou meio que americanizando a sigla aqui, né, gente? Drax, Drax. É Drax, né? Que vem aí do nosso bom e velho português e significa digital, real, eletrônica. E o X, a que tudo indica, né, seja para assimilar ele ao Pix, né? Ninguém sabe ao certo ainda o que é a razão, né, de ter esse X aí na sigla da nossa nova moeda digital. E eu estou me referindo aqui, pessoal, a nova moeda digital, né, porque caso algum de vocês ainda não saibam, esse tal de Drax, ele é muito similar ali ao Bitcoin, né, que também é uma moeda digital. Então, fica ligado aqui que a gente vai estar explicando as diferenças do Drax em relação às criptomoedas, né? Não só o Bitcoin, né, como também as outras que existem por aí. Mas, primeiro, né, eu gostaria que vocês dessem uma sugestão aí para o Banco Central, porque eu não tenho sombra de dúvidas que você tem muito mais criatividade, né, do que o BC. Então, por favor, deixe um comentário aqui sugerindo para o Banco Central o nome, né, que você daria para a moeda digital do nosso real brasileiro. Enquanto vocês fazem isso, gente, eu quero dar um recadinho aqui super rápido a respeito do web aplicativo, né, que nós estamos lançando aqui no canal Tenha Renda e que também vai revolucionar a vida dos microempreendedores individuais, né? Porque, com ele, você vai estar conseguindo emitir suas notas de vendas e serviços, controlar seu estoque, clientes e fornecedores, controlar suas contas a pagar e a receber, ter relatórios à sua disposição, né, para saber quanto sua empresa está tendo de faturamento e lucro, com possibilidade, né, claro, de imprimir o relatório mensal das receitas brutas de forma automática e também ter à sua disposição no fim do ano um relatório anual para te auxiliar na hora de fazer a declaração do DAS e CIMEI. Com o nosso web aplicativo, você também vai conseguir saber se precisa ou não declarar o imposto de renda, né, caso precise, também terá à disposição um relatório, gente, prontinho, com todas as informações necessárias para serem informadas à Receita Federal. E, com o nosso web aplicativo, galera, além de acompanhar seu faturamento diário, mensal e anual, ele também vai emitir um alerta toda vez que você ultrapassar ali a média de faturamento do microempreendedor individual. Então, com ele, né, você pode evitar estourar o limite do MEI ou então estar preparado, né, para quando isso acontecer, assim, evitando multas e outras penalidades previstas para quem estoura o limite e não faz o comunicado ao Simples Nacional. São tantos os recursos, gente, que eu preciso gravar um vídeo e isso vai acontecer, né, no lançamento do nosso web aplicativo, onde eu vou estar apresentando para vocês todos os recursos e funcionalidades, né, que esse app vai entregar aí para a sua jornada empreendedora. O que eu posso estar adiantando aqui para vocês é que, com ele, você vai ter o controle total da sua empresa, de qualquer dispositivo, em qualquer lugar do mundo, com acesso à internet. O lançamento será feito de forma exclusiva para as pessoas que estiverem participando do nosso grupo chamado DOMEI. Se você quer ser uma das 500 pessoas privilegiadas para aproveitar, gente, e pagar um valor que vai custar talvez menos de 70 centavos por dia, é só clicar no primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição e também pinado aí nos comentários para você entrar no nosso grupo e garantir a sua vaga, gente, que é limitadíssima, tá? Então, não perde essa oportunidade, clica aí agora e lá no grupo eu darei mais detalhes para vocês. Beleza? Então, vamos voltar aqui, né, e dar segmento à nossa explicação. Então, recapitulando, né, como eu dizia, a versão do nosso real digital vai se chamar Drex, né, que significa digital, real, eletrônico e o X é para similar aí ao Pix. E falando no Pix, né, vamos aproveitar aqui esse momento para explicar para vocês a diferença do Drex em relação ao nosso real, né, tradicional e também ao nosso tão querido e famoso, né, Pix. E talvez você possa estar pensando, ah, a diferença do Drex em relação ao valor, né, ao dinheiro ali em espécie é muito simples, né, um é digital e o outro é físico. E não é por aí, pessoal. Se a gente parar para pensar direitinho, na verdade, já existe uma espécie de dinheiro digital, né, isso não é de hoje. Toda vez que você faz um pagamento via cartão de débito ou então uma clássica, né, transferência via TED ou DOC, aquilo ali trata-se de uma transação eletrônica digital, né, o dinheiro existe, mas não é algo palpável. Já o Drex, diferente desse tipo de transação, ele vai ser, gente, uma espécie de dinheiro carimbado. E aí, né, eu acredito que muitas pessoas se assustaram com essa informação, Romano. Que negócio é esse de dinheiro carimbado? E é isso mesmo, gente, o Banco Central vai conseguir acompanhar toda a trajetória do dinheiro que foi convertido em Drex. Desde onde ele está saindo, como também para onde está indo, e ainda o grande diferencial de tudo, né, saber como esse dinheiro está sendo gasto. Aí, sabe aquele vizinho, né, que eu acredito que muitas pessoas têm, que pega o dinheiro do Bolsa Família e usa para comprar cerveja e fazer churrasco? Sabe aquele camarada que pega o dinheiro do Vale Gás para comprar besteira? Pois bem, se o governo, gente, decidir pagar esses tipos de benefícios sociais, né, com o Drex, essa farra vai acabar. No caso do Vale Gás, por exemplo, a pessoa só vai conseguir gastar o dinheiro em estabelecimentos que tenham a atividade de comerciante de gás cadastrada no CNPJ. Além disso, pessoal, o Drex promete também entregar transações extremamente seguras através da tecnologia blockchain, né, que é a mesma utilizada nas criptomoedas. E por essa razão, né, as transações realizadas no Drex não terão qualquer tipo de limite, horário ou coisa do tipo, né, se a pessoa quiser fazer ali a transferência de 100 mil reais de madrugada, ela vai conseguir. Aí imagina só, né, a farra que não vai ser dos sequestradores, né, pessoal? Tomara a Deus que não, né? Agora, vamos a outros detalhes, pessoal, muito importantes também. Quando você faz um Pix, a garantia de que o dinheiro será entregue ao destinatário é da instituição bancária onde o valor está custodiado. Já o Drex não, né, ele vai ter como garantidor o próprio Banco Central. Essa semana mesmo, pessoal, eu tentei realizar um Pix, mas não consegui, né, porque o aplicativo do meu banco estava passando por algumas instabilidades, né, de repente, se eu tivesse o Drex, isso não aconteceria. Ou aconteceria ainda com mais frequência, né, sei lá. Mas mudando aqui de assunto, né, vamos falar do diferencial dessa moeda digital para a tão famosa e conhecida Bitcoin, né, que também é uma moeda digital, né, como eu falei, utiliza, inclusive, a mesma tecnologia aí de segurança. Eu acho que como principal diferença a gente pode citar o fato, né, de que o Bitcoin e outras criptomoedas foram criadas e são emitidas por instituições privadas, né, o próprio Bitcoin, salvo engano, nem se sabe ao certo, né, quem criou ele, né. Eu mesmo tenho Bitcoins, né, faço esse tipo de investimento, e se der qualquer tipo de merda, né, eu nem sei com quem que eu vou reclamar, né. Na verdade, eu acho que nem possível, né, não tem como reclamar se acontecer qualquer problema. Já o Drex, não, gente. Ele vai ser emitido, né, ele tá sendo criado, vai ser emitido e também, é claro, custodiado pelo Banco Central. Olha só quem veio fazer uma visita aqui, pessoal, do nada. Ai, 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 gente, criança. A melhor coisa da vida é ter filhos, cara. Deixa eu só lembrar aqui, né, onde que eu parei pra dar continuidade no vídeo. Então, pra fechar essa parte da comparação do Drex com as criptomoedas, outro ponto importante a se observar, gente, é que ele não vai ter volatilidade, como acontece com o Bitcoin, por exemplo, né. Isso porque o Banco Central já decidiu que um Drex sempre vai valer um real. Então, além de não ter oscilações, não vai ter remuneração, rentabilidade, correção ou qualquer coisa do tipo. Tá, Marlon? E aquela história, né, que você contou lá no comecinho do vídeo a respeito da compra de veículos, né. Por que que o Drex vai trazer segurança nesse tipo de transação? Segundo informações que eu li, gente, através do Drex, você vai conseguir criar contratos digitais automatizados. E aí, o que que vai acontecer? Você vai lá e elabora um contrato, o camarada vai poder te entregar o veículo, já transferido para o seu nome, né, já com a transferência ali em andamento, e quando ela for concluída, automaticamente o dinheiro vai cair na conta do vendedor. Eu penso, gente, que será mais ou menos como uma transação realizada no mercado livre. Pra quem não sabe, né, a gente, enquanto cliente do EML, faz o pagamento diretamente pra ele, que faz ali uma retenção do mesmo e só libera para o vendedor depois que o produto, né, que você comprou chega no seu endereço. Então aí nessa história, o mercado livre seria o Drex, né, que provavelmente vai reter o dinheiro do comprador e emitir ali um comprovante pro vendedor, né, testando que a pessoa tem o dinheiro e que ele já está sob o poder, né, sob a custódia do banco central, que vai garantir ao vendedor a transferência desse dinheiro, né, assim que o veículo estiver no nome do comprador. Eu, gente, penso, né, que vai ser dessa forma, né, não sei falar pra vocês com exatidão e prometo, né, que assim que a gente tiver mais novidades, é claro, a gente vai trazê-la aqui pra vocês a tempo e a hora, né. Por isso a importância de você estar inscrito no nosso canal, de estar com o sininho ativado, porque toda novidade, toda informação, notícia importante e relevante a você, microempreendedor individual, a gente traz a tempo e a hora. Então não esquece de se inscrever e, é claro, deixar aquele velho joinha. Outra vantagem incrível, pessoal, mas incrível mesmo dessa moeda digital, é que quando você viajar pra outro país, automaticamente vai haver uma conversão do nosso real brasileiro para a principal moeda daquele país onde você vai estar. Exemplo, vamos supor que eu tenha 5 mil drags e amanhã eu viajo para os Estados Unidos. Ah, que... Chegando lá no país de destino, gente, automaticamente aqueles 5 mil drags vai virar mais ou menos, né, ou viraria, né, na data de hoje, o equivalente a mais ou menos mil dólares. E isso, gente, vai acontecer de forma automática, né, sem que eu precise ir até uma casa de câmbio para comprar dólares para viajar. Essa, sem dúvida, é uma grande vantagem, né, para as pessoas que precisam ou venham, né, precisar viajar para outro país, né. Acredito que, talvez, algumas pessoas até deixem de viajar ou programem essa viagem mais à frente, né, por causa dessa confusão aí de câmbio. Agora, você quer mais vantagens? Está pensando que já acabou? Não, pessoal. Essa moeda digital não vai precisar estar atrelada a um banco. Isso mesmo, gente, que vocês ouviram. Para utilizar o drags, você não vai precisar ter conta bancária em nenhum tipo de banco, porque você pode criar sua carteira digital já diretamente vinculada ao BC. Outra grande vantagem também, que eles estão prometendo, né, parece que isso não vai ser implantado de imediato, é o fato de você não precisar de internet para realizar as suas transações. No caso do Pix, né, sem internet você não consegue fazer nada. Eu mesmo já passei um aperto por causa de internet, né, gente. E o drags promete ter a possibilidade, né, de realizar transações offline. Mas nem tudo são flores, né, pessoal. Tem também as desvantagens. Mas antes de falar delas, deixa eu explicar, né, porque você, microempreendedor individual, vai ser forçado a utilizar o drags, a aceitar ele como método de pagamento, né, pelo menos inicialmente, e no decorrer do tempo vai acabar também utilizando ele para fazer suas compras, utilizando ele aí de forma geral, como provavelmente você faz hoje com o Pix. E se você não estiver convencido disso, né, é só acompanhar aqui o meu raciocínio. Hoje, né, você talvez pode pensar que quem define os preços da mercadoria, né, e dos serviços que você vende, é o empreendedor. Mas na verdade, gente, quem faz isso é um velho senhorzinho, né, chamado mercado. Olha só para vocês verem. Se eu, por exemplo, quiser bater o pé, que eu vou vender essa calculadora aqui por 100 reais. Mas os meus concorrentes, né, para todo lado, vendem esse mesmo produto por 50. Vocês acham, gente, que eu vou conseguir vender essa calculadora? Mesmo eu tendo a convicção de que ela vale 100 reais, eu quero vendê-la por 100 reais. Eu vou conseguir? Claro que não, né, galera. Porque o mercado, lá no mercado, né, melhor dizendo, as pessoas estão pagando o equivalente a 50 reais nesse produto. Então, a não ser que apareça alguém bem desinformado, bem desatualizado aí da realidade, você dificilmente vai conseguir vender esse produto por 100, né, pelo dobro do valor que ela está sendo comercializada. Agora, fala para mim, né, quantas pessoas que você conhece, né, que torcia o nariz para o Pix, que já escrevia ali no seu estabelecimento, né, não aceita o Pix, mas que nadaram, nadaram e morreram na praia, gente. Porque chega um momento que não tem jeito, não tem como você deixar de aceitar esses tipos de pagamento, porque a gente tem aí praticamente, se eu não me engano, 90% dos cidadãos, cidadões, cidadãos, cidadões, sei lá, brasileiros, né, utilizando isso como forma de pagamento. Então, as empresas, né, que deixam de acompanhar essas tendências de mercado, elas acabam por quebrar, né, por falir, porque nós, empreendedores, somos obrigados a acompanhar as tendências de mercado. E é claro, né, que se o drag se tornar tão popular quanto o Pix, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aceitar ele aí no seu estabelecimento e até mesmo utilizá-lo aí nas suas transações do dia a dia. Eu não sei, gente, se vocês sabem, mas hoje as transações em dinheiro em espécie, elas só representam 3%, gente. De toda a população brasileira, apenas 3% utiliza ainda dinheiro em espécie. E talvez com a criação do Drex, esse número caia pra 2% ou 1%. Então, não adianta torcer o nariz, não adianta pensar, né, que o único objetivo do governo é monitorar as pessoas, porque eu acredito que não, né, se de fato, né, tiver todas essas vantagens que eu citei aqui, isso vai ser algo bem positivo aí pra nossa população brasileira. Tá, Marlon, mas como que eu vou fazer, né, pra estar conseguindo esse tal de Drex? Bom, vai existir duas opções, né, uma delas já até adiantei pra vocês agora há pouco. A primeira será através da própria instituição bancária, onde você já mantém uma conta, né, a partir de setembro, se eu não me engano, né, os bancos já vão poder estarem se cadastrando ao Banco Central pra estar se adaptando nessa nova tecnologia, e aí lá dentro da plataforma do seu banco você vai conseguir criar sua carteira digital do Drex, onde vai poder, né, fazer suas transações do Drex meio que separadas ali das transações normais. A outra forma, gente, seria através do próprio Banco Central, né, diretamente ali ligado ao BC sem a necessidade de ter uma conta bancária, né, como eu falei agora há pouco pra vocês. Quanto à liberação, gente, há uma grande expectativa, né, de que isso esteja implantado, né, funcionando definitivamente, né, tudo certinho até dezembro de 2024. Só que, sinceramente, né, eu acho que não vai demorar isso tudo, porque, segundo as informações que eu li, né, a partir do mês que vem, já vão começar os primeiros testes, né, então eu não vejo razão pra demorar tanto tempo pra ele ser definitivamente implantado aí na nossa economia. E como desvantagem, eu só enxergo uma coisa, gente, pelo menos a princípio. De fato, né, o governo vai ter sim um grande controle aí da sua vida financeira. Se você for lá, né, se você for lá no supermercado, né, comprar um papel higiênico daquele tipo suave, eles vão saber, né, que você tem o redondo delicado. É, eu sei, piada escrota, desnecessária e sem graça, mas eu não resisti, gente. Então, pessoal, é isso, né, espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar sua MEI aí, gente, nos trinques, não se esqueçam de participar do nosso grupo do MEI, onde faremos o lançamento exclusivo do maior, melhor e mais barato web aplicativo, né, pra você controlar a sua microempresa individual. Um grande abraço, vou deixar aqui na tela outros vídeos do nosso canal pra você aprender mais. Fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos amigos e amigas. Tchau!